Esse é o que é do Cris e vai mandar pra elas Vem 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 Vou descer na tchaca Vai subir a tchaca Vai subir a tchaca É o DJ do baile que vai mandar pra elas Vem, 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 vem Descendo na chaco, na chaco, na chaco, na chaco, na chaco, na chaco Vai subindo a tchaca Vem descendo a tchaca Vai subindo a tchaca Vem descendo a tchaca Vai subindo a tchaca Vai subindo a tchaca Esse aquecimento eu fiz pra não vir pras mais velhas Esse aquecimento eu fiz pra não vir pras mais velhas Vem descendo a tchaca Vai subindo a tchaca Vem descendo a tchaca Vai subindo a tchaca Tu tá com o Kevin Gris no barraco da favela Tu tá com o Kevin Gris no barraco da favela Favela, favela Esse é o Kevin Gris e vai mandar pra elas Pra elas, pra elas, pra elas, pra elas Esse é o Kevin Gris e vai mandar pra elas Pra elas, pra elas, pra elas Pra elas, pra elas Vem, 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 vem Vem, 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 vem Descendo a tchaca Vai subindo a tchaca Vem descendo a tchaca Vai subir lá tchaca É o DJ do baile que vai montar pra elas É o DJ do baile que vai montar pra elas Vem, 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 vem Desce na tchaca Vai subir na tchaca Vem descendo a tchaca Vai subir na tchaca Esse aqui o cimento eu fiz pra não vir pras mais velhas Esse aqui o cimento eu fiz pra não vir pras mais velhas Vem descendo a tchaca Vai subir na tchaca Tu tá com o Kevin e o Chris no barraco da favela Tu tá com o Kevin e o Chris no barraco da favela Vem, 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 Obrigado.